A partir de nós saímos confrontando, nós saímos daqui impondo as nossas vidas de uma maneira diferente Porque na minha e na sua vida o Senhor constitui eu e você essa noite Não para ser reinado por ninguém, mas para eu e você reinar na nossa vida A partir dessa noite eu tenho que você sair daqui, chegar na sua casa e falar Quem vai reinar na minha casa é eu Quem vai reinar no meu casamento é eu Quem vai reinar na minha finança é eu Quem vai reinar na minha saúde é eu Porque sobre mim há alguém poderoso Há um Deus que me concedeu Há um Deus que me concede a autoridade do céu Para que saia para nós não vai reinar na minha vida não Na minha vida quem tem que reinar é eu Porque eu sou meu Deus O Deus que está sobre todas as coisas O Deus que é um Deus poderoso A qual ele tem todo o poder Ele me dá a autoridade Para que eu venha reinar na minha vida E sobre mim só a presença dele Então é essa noite É noite de você sair daqui para a sua casa e falar Saca lá e chuta o seu demônio e sai da minha casa Sai da minha família Sai do meu casamento Sai dos meus sonhos Sai do meu projeto Sai, sai porque na minha vida você não vai reinar mais Na minha vida quem reina é eu E que reina é o Deus todo poderoso Jeová é o nome dele Que reina lá de cima E aqui embaixo Que reina só eu Aleluia Glória a Deus O Padre que é o Espírito Santo É a presença do Senhor E o Senhor amado Ele construiu você amado Não para ser escravo Não para viver em escravidão Não para viver debaixo de uma autoridade do diabo E muitas vezes o diabo Ele tem colocado a autoridade Amado sobre a vida da sua vida Muitas vezes tem mandado o nosso lar Tem mandado o nosso casamento Tem mandado os nossos filhos Tem mandado os nossos sonhos Tem mandado, amado Nas nossas vidas De uma forma grandiosa E nós somos escravos, amado E Deus não fez eu e nem você como escravo Porque se Deus quisesse que eu e você fosse escravo de algo Ele deixaria eu e você ser escravo do pecado Mas um dia ele viu a geração lenda Ser escravo do pecado Então ele falou assim Não, do pecado meu filho É o meu caso Não vai ser escravo não Então filho, desce lá Você vai viver, vai padecer, vai morrer na dor Mas os meus filhos não olham escravo do pecado Então é justo, amado O Senhor Deus todo poderoso colocar Jesus na cruz do cavalo Para nós não ser escravo do pecado E eu e você essa noite está vivendo debaixo da escravizão Possa por Satanás Não amado Essa noite é noite de vitória É noite de pós É noite de nós Se pôr diante daquilo que você não quer saber da sua vida Então sai daqui reinando Sai daqui reinando essa noite Porque o Senhor Deus está sobre você E tá falando Se põe a vida Se põe a vida Porque quem reina é você Quem é só reina é você A coroa está sendo preparada pra ti Não é só Satanás Então sai daqui se encontra Sai daqui crendo Sai daqui mandando Sai daqui confiocando Sai daqui crendo Que aquilo que o diabo tem reinado Sobre a sua vida Que é a data de hoje Está com Deus Está com a hora de marcar Porque essa noite A postura O traje real A coroa se reina O Senhor Que é o meu carro Chega ali Chega a sua fita Se o teu Senhor Nos colocou Jesus na cruz do trabalho Para ele conseguir Viver de caminho É longe do pecado Não está no pecado Se o Senhor não sentia aquilo Não está no medo Nessa noite Não está no das coisas Que trata mais Vem com a paz Chega a sua fita Chega a sua fita Não está no pecado Chega a sua fita Chega a sua fita Sai parte E pelo quem Vai ver É o seu Senhor É o meu carro